Opa, vamos lá? Pronto para ver o bate-papo funcionando? No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui o bate-papo funcionando mesmo. Você vai conseguir trocar mensagens com o servidor e você vai ver que falta muito pouco do postagem que a gente deixou. Você está chegando agora aí no canal, acabou de ver esse vídeo na sua timeline. Clica no canal e dá uma olhada nos outros vídeos. A gente está construindo um bate-papo usando Flask, WebSockets, Socket.io, Javascript e está bem legal. Assiste os outros vídeos lá, você vai entender o estágio em que a gente está. Então a gente chegou nesse estágio aqui que eu tenho interface de bate-papo. Quando eu me conecto, ela envia uma mensagem para o servidor, recebe a mesma mensagem de volta. Está aqui, está funcionando, legal? Muito bem, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu não vou emitir uma mensagem para o servidor na hora que o sujeito conectar no Socket, não faz o menor sentido. Eu vou fazer isso quando ele tentar submeter o formulário, o formulário de baixo aqui, o formulário do bate-papo. Então a gente vai fazer assim, é o home form, vou chamá-lo de chat form. O chat form é bate-papo form e eu vou colocar um EventListener nele, que também faz PreventDefault. Então eu vou entrar aqui, vou digitar meu nome, entrei, vou digitar alguma coisa, vou dar Enter. Opa, ele foi na verdade, não era para ter ido. Será que eu não tinha dado F5? Ou será que meu código está errado? Não, foi, meu código está errado. Alguma coisa. Ah, home form, é chat form, né? Vamos tentar de novo agora. Meu nome, mensagem, vou dar Enter e está lá. Ele não está submetendo porque o formulário está com esse evento aqui, fazendo PreventDefault. Legal? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu vou montar um objeto de mensagem e vou fazer Socket.EmitMessage. Então eu vou emitir uma mensagem para o servidor, passando o name, que é e nome.vala e passando e passando e passando que é e mensagem.vala Não faça isso que eu estou fazendo, escrever as suas coisas metade em inglês, metade em português, tá? Name é e nome, não faz o menor sentido isso. Bom, vamos lá, vamos tentar de novo. Então, vou digitar meu nome aqui vou digitar uma mensagem e olha lá minha mensagem foi até o servidor e voltou Legal? Muito bom, muito bom Então, esse Socket On Connect aqui eu posso remover, não faz o menor sentido para mim e eu vou fazer o seguinte, quando eu receber uma mensagem do servidor ao invés de eu dar console.log na mensagem, que não faz o menor sentido, não é? Eu vou fazer assim, olha só O bate-papo Aliás, esse monte de variável aqui era legal que estivesse aqui em cima assim, né? Melhor O bate-papo é o div de mensagens Então, eu vou fazer assim var message give igual a document.quegselector mensagens E aí a gente vai fazer message give ponto innerHTML mais igual Depois a gente vai mexer nesse código aqui, tá? Então, se você é um purista do DOM e está preocupado com a performance não se preocupe, ok? Vamos só fazer do jeito mais rápido agora messageHTML data.name, data.message Vou pôr meu nome ali Entrei E olha lá Legal, né? Ou quebrou os UTFs e etc Esse negócio tem que debugar procurar depois aí, ver onde foi Mas não é difícil não A gente resolve problemas com acentos Olha lá como vai chegar Mas está aí, tá funcionando Quer dizer, quase funcionando Por quê? Porque essa minha mensagem está sendo enviada para o servidor e está sendo devolvida para mim mesmo E não é exatamente isso que a gente queria Eu queria devolver para todo mundo Então, quer ver? Eu abri uma janela anônima aqui Vou colocá-la aqui ao lado para que você possa ver o chat funcionando Em nome de outra pessoa E aí você vai ver o problema Vamos fazer o Pafuncio entrar no chat Pafuncio entrou Pafuncio digitou teste E a mensagem do Pafuncio não chegou para mim E a minha mensagem não chega para o Pafuncio Ou seja, meu chat não está funcionando Isso é muito, mas muito simples de resolver Cara, é assim, olha só Na hora que eu vou emitir o evento aqui Eu vou passar um parâmetro Broadcast E vou dizer que é True Broadcast True Faz com que o evento seja emitido para todo mundo Então, vamos recarregar aqui Vamos recarregar aqui Vamos entrar nessa de cá Vamos entrar nessa de cá Vamos enviar uma mensagem E olha lá Minha mensagem chegou agora Ok? Muito bom Olha aí, está feito o nosso bate-papo Já funciona como um bate-papo Se tivesse mais gente aqui na Vise agora E podia pedir para o pessoal entrar E bater papo E ia para já funcionar Ok? No próximo vídeo a gente vai fazer ajustes Melhorias Correções de bug Correções de bug Que é uma etapa importante E instrutiva O pessoal às vezes menospreza um pouco A importância disso Mas você vai ver É bem, bem legal Está empolgado? Está gostando? Está legal essa série aqui? Deixa seu comentário aí Deixa seu joinha Deixa a gente saber O que é que você está achando Beleza? Isso aí é combustível Para a gente continuar Valeu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.